Eu posso lá que eu to com a raça aqui porque ficou bonita Olha A pintura da Vicerce Olha o trio O arco tinha um trio de uma vaca Um cavalo Um trio Um gado marco Até mais que o trio da Zuna Nica Ai começou Ai ele despede E aí E aí Eu vou fazer um boite Ok